Cara, se liga só, eu fui começar a gravar esse vídeo e eu gravei um antes aqui Olha a minha cara de demô... Olha isso, velho! Como é que ficou a minha cara? Parece uma pintura do Van Gogh que deu errado Deu um bug imenso do Minecraft Eu fiquei até assustado, mano, que idiota Minecraft! Mano, pouca gente gostou... Não, não que pouca gente gostou Marrou menos, assim Não foi a melhor série do meu canal, de mais sucesso Também não foi a pior Tô com ferramentas de pedra Tô com vontade de continuar Então, o canal é meu, velho Foi isso que eu lembrei, né, depois Então vamos de memes, craft Memes Vou precisar de comida logo menos Ai, merda Por que eu fiz isso, hein? Por que eu apertei esse botão, velho? Ah, que doença Eu vou te falar por quê Eu tô jogando um outro jogo Eu não vou trazer pro canal Porque não é jogo de trazer pro canal Que é o Medieval Dynasty E pra você abrir a bag dele Tu aperta o Q Eu apertei o Q Só que aqui no Minecraft você joga o item, né? Faz sentido Queria pegar bloco de areia É isso que eu vou fazer Vou minerar bloco de areia aqui E pedra Nossa, ferro já Caralho, mano Nem se eu tivesse procurado isso Eu não tinha achado Tão fácil assim Que legal Pô, dei mó sorte, hein? Não tenho nem tocha ainda Ai, tá bom também Aqui já cai areia Ainda não Ainda tá protegido Então é essa altura que eu posso ir 40 Eu acho Eu sinto que eu vou precisar De uns Ah, mano Talvez se eu tiver dois naco de 64 Eu acho que já rola Pouca pedra que eu tenho, hein? Não sei se vai rolar pra minha picareta Pegar tudo isso Que eu tô planejando Acho que vai O que é isso que veio? Nossa Cara Oh Aposto que você não sabia que tava assim O ferro no Minecraft Não vem mais o bloco de ferro Vem o ferro cru Uou Mano Que doideira Mas será que isso a gente ainda esquenta E coloca no forno E ele vai dar o ferro, né? Eu espero que seja assim ainda Cara, não sabia dessa Que mudaram o ícone Interessante Se eu bater aqui vai cair areia, vai? Já tenho 1 de 64 Tá ótimo Vamos fazer até quebrar essa picareta Que daí eu já acho que dá pra Continuar reconstruindo a casa Pô, eu fiquei bem feliz com esse negócio do ferro Feliz não Fiquei impressionado Eu diria Parece que tá anoitecendo Ou eu tô numa caverna muito profunda Também é uma grande possibilidade Ai, quebrou Não, tá de dia Tá suave Vou voltar pra base lá agora Oh Uma coisa que eu gostei bastante Foi dos memes que fizeram Do vídeo passado Deu tentando fazer a pá de areia, mano Coloquei 2 gravetos E uma areia em cima Que idiota, né? Deu ficar com aquela cara Quem que é? O Gameplay RJ Que fez isso O cara assim Caralho, não funcionou? Esperando que fosse aparecer A pá de areia Pra eu fazer, né? Pô, vai ficar bonito essa casa O que eu tava pensando antes Não era nesse bloco aqui Que tava na minha cabeça, né? Não era esse bloco de areia Era o bloco de areia Cozido Devia ser, né? Vamos fazer o ferro Ahn Só ir pegar uma comida lá Rapidão Tem vários porquinhos por ali Daí já fica visto isso Porque senão eu tô ferrado Mais pra noite E já tá caindo a noite de novo Talvez não seja uma grande Ai, tem ovelha pra lá Eu vou pegar ovelha Vou aproveitar aqui Pô, 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 pô Is dead O outro já sabe o que vai acontecer com ele Morreu Tô com quatro bistecas Ótimo, vai dar pra virar essa noite Tranquilamente, quatro bistecas Depois eu preciso começar a plantar Umas coisas, né? Só finalizar De pegar as ovelhas Eu vou pegar só o suficiente pra fazer a cama Nem precisava matar elas, né? Eu podia pegar Ah, eu podia cortar a lã, né? Mas tem tanta ovelha que eu não tô nem aí Caiu? Ah, e ela dropa a carne também Vai ser positivo E operante Aqui ó, três, você, foi seu dia de sorte Hoje você sobreviveu. Tem outra ovelha por aqui Devia ter pra elas reproduzirem, né? Perdei na farofa Bom, espero não morrer por um esqueleto no meio do caminho Vamos indo pra casa Eu sou muito ruim de direção, velho Já tem uma aranha ali que eu vi o olhinho dela Enfim, sou horrível de direção Possivelmente vou me perder aqui Mas eu acho que não tem muito como errar Era aqui em cima, não era? Daí não era Mentira, era assim. É meio merda de noite Minecraft Que não dá pra ver muita coisa, né? Fica tudo acinzentado Ai, o gripper Dois grippers? Oh, man Fazer a minha estratégia Gripper? Oh, man Oh, man Oi Ih, matou outro Tá show Daí vai ter um dentro da minha casa Que apostar quanto? Ai, eu ficaria bem puto Mentira, não teve O ferro tá pronto Vou colocar a comida pra fazer E é bom que me dá uma luz Não tenho carvão ainda Não tem problema Tá, vamos continuar subindo Essa casa Eu vi um esqueleto? Não Obrigado esqueleto Aqui é 100% monarca Essa série Ah, eu posso dormir, né? 1, 2, 3 Caminha branca Delícia Coloco Por enquanto vai ser tudo jogado, tá? Eu acho que aqui vai ficar legal Legal, consegui dormir Não tinha nenhum bicho por perto Eu espero Não acordar E ter um creeper Nossa senhora Deu uma bugada aqui Ele acordou de noite Olha os bichos tudo queimando Tá, vamos continuar Essa Eu nem precisava ter colocado isso, né? Eu posso subir por aqui Simplesmente Será que o meu domo Já vai fechando A partir daqui Eu vou fazer mais um andar Só pro teto não ficar tão baixo Ok, tá feito Mais um andar E a partir daqui Eu vou começar a fechar esse domo Talvez não na entrada Não sei Vamos ver O bom do Minecraft É que ele não é bugado Então as coisas que caem no chão Nunca desaparecem, né? Eu gosto disso Tem muito jogo bugado Que as coisas passam pelo chão Tem muito jogo famoso Que é assim Então dá um certo medinho Jogar coisa no chão Bom, eu vou fazer primeiro Tudo certinho Depois eu mudo essa entrada Domo no Minecraft Nunca fica bonito, né? Tem esse sério problema aí Ele não foi feito pra isso Catar tudo isso aqui no chão Vou fazer um vidro também Já vou deixar aqui Vidro todo mundo sabe como é Só deixar areia na fornalha Ai, merda Caí de maduro Subi lá de novo Será que já boto vidro aqui Ou fecho mais um? Vou fechar mais um Pra ficar um pouco mais alto Se eu tiver, né? Areia pra isso Puta, vai faltar uma... Acho que talvez essas já dê Uh, vai dar certinho Deve ficar só um vidro aqui Será? Ah, não ficou tão ruim não Olha lá Sim Já é uma boa Tem um pouco de iluminação natural Tu percebeu que eu não tô nem um pouco aí Pra fazer os objetivos do jogo, né? Tô só querendo deixar a minha casa bonitinha E é isso que eu faço no Minecraft geralmente Eu cago pro objetivo Agora o meu objetivo na real É arranjar carvão, né? E também arrumar essa porra Dessa minha mochila Que tá toda desarrumada É, ficou bem merda a casa mesmo Do jeito que eu pensava Mas ficou espaçosa Claro que o chão não tá Essa maravilha O chão é de grama, né? Vamos lá pegar carvão Eu gosto daquela mina ali Cheio de peixe aqui, hein? Vamos ver Morreu? Ah, olha só Ou, você percebe que aquele monte de areia Em minha casa São coisas bem parecidas, né? Dá uma cavadinha pra baixo Que eu acho que a gente chega no carvão Tranquilo por aqui Se não chegar na água, né? Ah, já tem aqui Fácil Pra tu ter uma ideia Eu nunca fiz uma Enchantment Table Nem aquela negócio de poção Não sei como é que funciona na real Eu sei que te deixa muito mais forte Provavelmente a gente vai precisar disso Pra matar o dragão E você precisa de muita XP, né? Pra usar a mesa de encantamento Mas, não sei como é que faz ela Nossa, eu fiz muita tocha Eu gastei todo meu carvão pra fazer tocha Não que eu fosse gastar pra outra coisa Mas, ah, bom Tocha sempre usa, né? Vamos tentar achar mais carvão Aqui eu acho que tem caverna, ó Começou a aparecer esse vermelhinho Geralmente é porque tem caverna Ó Alguma coisa por aqui, não Outro dia eu vi sobre um cálculo Que tem Toda vez que você achar terra Embaixo da pedra Da matriz de pedra Se você cavar Tipo, você tem que entrar aqui no F3 F3, né? É isso Se você cavar, tipo 7 pra X Você sempre vai chegar no diamante Tá ligado? E esse rio subterrâneo aqui, hein? É rio ou é mar? Famoso lençol freático Quem diria que o Minecraft ia pensar nisso, né? Ó Ah, achei o ferrolho Achei bastante ferrolho Colocar o granito aqui pra travar isso Nossa, é fundo isso, hein? Tem uma puta de uma caverna Entendi Ah Não é muito uma caverna É mais um Embaixo d'água mesmo Que porra que é essa aqui, velho? Que eu nunca vi Cobre? No Minecraft tem cobre? Desde quando? O problema é que minha picareta vai acabar Eu faço aqui uma rapidinho também Danada Caraca, tem cobre no Minecraft, velho Deixa aí nos comentários se você sabia disso Provavelmente devia ter bastante gente que sabia já Vamos pegar mais Ih, quebrou A gente faz mais um aqui, ó Crafting Para de apertar o quê, mano? Bota aqui Bota uma tocha aqui pra sinalizar Trou Ah Eu gastei todos os meus palitos, né? Foi isso que aconteceu mesmo? Ah, não Eu tinha, porra Mó burra Eu tinha 20 Ah, o que eu posso fazer é o seguinte Aproveitar esse rio subterrâneo E usar ele de lixo Então eu venho e jogo minhas coisas de madeira tudo aqui Tudo que eu não quiser Eu joguei minha picareta Que eu acabei de construir Parabéns Mano Parabéns pra mim, velho Na moral Ou eu sou cego e ela tá no meio Não, não é possível Parabéns, parabéns Cara, eu sinto que eu tô acendendo no cringe Nessa série, velho Cada dia ficando mais e mais cringe Isso é ferro, não é não? É, ferro mesmo Eu cheguei perto e tava mais amarelinho do que o normal Achei que era ouro por um segundo Mas o ouro é bem mais amarelo Ou alguma outra coisa que eu não conhecia Que agora o Minecraft mudou muito Cobre Cobre no Minecraft Porra Vê se pode Vamos lá, então Colocar isso pra cozinhar A real é que eu vou ter que pegar mais madeira E a real é que tá de noite, né? E a real é que eu não sei de onde eu vim Possivelmente daqui Olha, se não foi daqui agora vai ser Ah, aqui Creeper Oh, man Oh, man Oh, man Uou Minha vidinha Não, eu joguei espada O que é esses barulhos aqui? Não, não, não Não, não Não gostei desse barulho Caralho Nem vi, mano Nem vi Tem um zumbi na minha porta Não, não, não Por que tem tanto Creeper, hein? Tem que ter gato, não é? Não tem uma parada agora assim no Minecraft Que o gato espanta o Creeper Antes era o... Aquele golem Que ele dava porrada no Creeper Só que o que mais acontecia É o golem morrer pro Creeper, tá ligado? Pelo jeito agora tem gato na floresta Que se tu tiver... Olha os peixes pulando tudo Deve ter golfinho vindo de baixo Ah, tem um zumbi do mar É aquele cara que puxa o pé, velho Eu já vi esse cara uma vez Tem zumbi do mar Tem zumbi da terra Foda-se Tchau, não quero brincar com vocês E nasceu zumbi na minha casa, né? Nossa Barulho de esqueleto Vamos colocar um aqui Um aqui Que é a Santa Trindade das Tochas Você não pode descansar Enquanto tiver monstro por perto Nem ligo Vou colocar isso aqui Vamos colocar o ferro pra fazer Enquanto isso A gente vem aqui Faz um Capacelvis Pra nós Já que vai ganhar mais um monte Gandalf de capacete Legal Esqueleto Oh, man Posso dormir já? Como é que tá? Não Se eu fizer assim, ó Será que ilumina o suficiente? É, acho que não Ou assim, ó Se liga só Aqui o cara é arquiteto, mano Se liga Essa iluminação indireta Eu gosto Fica mais um clima mais romântico assim Não sei se é o suficiente Mas vai ter que ser Ah, deu pra dormir Legal Vou poder pegar a árvore Que é o que eu quero no momento desse Cara, já gravei meia hora É o problema de Minecraft Tu vai jogando Tu esquece do tempo, né? Dez Acabou meu bagulhete Ah, não Não, 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 não Não, não, não Foda-se Tchau Ah, olha quanto creeper O jogo tá me trolando Não existia tanto creeper assim antigamente Estou sendo trolladinho, BR Olha quanto, velho Eu tô no hardcore? O que que é? Ah, uma coisa que eu acho que seria interessante de eu fazer Já que eu tenho tanta tocha Colocar a tocha em volta da minha base inteira, né? Que daí os bichos não spawnam de noite Acho que é uma grande possibilidade Foda dos creeper ficarem estourando Mesmo que não me dê dano É que depois fica um saco de andar, velho Fica tudo esburacado E ainda tem aquele perto da minha casa Que eu aposto que ele não saiu de lá Eu vou virar e ele vai estar lá dentro Porque eu abri a porta Puta, eu vou ficar muito triste Nada Suave Vou me encher de tocha aqui em volta Só pra ter certeza Não vai nascer ninguém, tá? Vai ficar feio pra cacete Mas depois a gente faz Uma muralha assim Mais legal, né? Se a série for continuar Tá ligado? Também não dá pra ficar fazendo vídeo de graça Aí pra todo mundo Eu podia fazer assim Negócio com Sub pago no meu canal Que agora existe isso no YouTube, né? Os clubes do canal E daí quem é do clube Assiste Minecraft É um bom jeito de me vender Melhor que OnlyFans Se pá, hein? Tipo, ah, vejo o Andrésito Os gameplays jogando Minecraft Caralho, mano Paga 10 reais pra isso Eu pago, eu pago Não fiz ali em cima Mas também não vou estragar a minha casa, né? Existe um limite Eu até gostei desse chão assim, sabia? De grama Agora, a minha dúvida é a seguinte Existe armadura de cobre? Vamos testar Se eu faço uma aqui Eu devia estar gastando ferro Pra fazer ferramenta, né, velho? Não armadura Ah, tá bom também Ah, ferramenta de cobre Ferramenta de cobre vai existir Certeza Vamos ver o Recipe Book Ah, ele só mostra o que eu posso fazer, né? Não, não existe armadura de cobre Nem picareta de cobre Pra que que usa a porra do cobre, então, mano? Deixa eu ver na wiki Usa pra fazer o bloco de cobre Oi? Lightning Rod É um negócio pra pegar raio? Luneta Com uma ametista Caralho, que jogo O Minecraft virou um mod de si mesmo É real isso? Uma ametista e uma luneta Faz alguma coisa com o bloco de cobre? Ele fica oxidado Nossa, que bosta, velho Pra que que eu vou querer ter, então? Vou fazer o bagulho só pra ele ficar oxidado? Ou tem algum sentido ele ficar oxidado dessa cor? Ah, pelo jeito isso aqui é uma arma nova Você pega o raio no cobre Depois encosta isso Ela fica com uma carga e tu dá no bicho? Foi isso que eu entendi Cara, é... Ah, vou ter que ler muita coisa aí Não saquei Não saquei A disso A Dilson Mas, por enquanto, esse segundo episódio vai ficando por aqui A gente não fez muita coisa Só terminou a casa Vamos ver Vamos ver Eu continuaria pra ver, mas... Né? Quem vai editar São os telespectadores E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E eu sei que eu não falei sobre nenhum assunto Mas eu tava tão entretido no jogo Que meio que foi isso E até mais Tchau